Olá, boa tarde. Esta é a última edição do dia do CNN Mercado. Perdas controladas. Foi assim a primeira segunda-feira, depois do colapso nos Estados Unidos de dois bancos entre a sexta-feira e o domingo. O dia terminou com números negativos no mercado brasileiro, mas os prejuízos foram relativamente discretos por aqui. Na Bolsa, o Ibovespa perdeu perto de 0,5%, já o dólar subiu um pouco mais de 1%, cotado a R$ 5,26. No mercado de juros, as taxas fecharam em queda, com a percepção positiva sobre o andamento das conversas para as novas regras das contas públicas. Mas o mercado de juros foi o único que funcionou com a cabeça majoritariamente aqui no Brasil. No restante dos negócios, a crise dos bancos americanos foi o que deu o tom. O petróleo, por exemplo, caiu mais de 2% hoje lá no exterior, com aumento da versão ao risco. E acabou levando junto as ações das petroleiras. Petrobras, por exemplo, caiu mais de 3% hoje. O mercado busca entender agora quais vão ser as consequências do colapso do Silicon Valley Bank, o SVB, e também do Signature Bank. No domingo, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou a criação de uma linha de crédito emergencial para os demais bancos com 25 bilhões de dólares. O objetivo é dar liquidez, oferecer dinheiro para que o setor continue funcionando normalmente. Hoje, foi a vez do presidente americano Joe Biden vir a público para defender a solidez do sistema bancário americano. Diz que a Casa Branca agiu para proteger os clientes dos dois bancos. E os economistas especulam que, como uma reação a isso, o Fed pode mudar a estratégia para os juros. Perde força a aposta de um aumento de meio ponto percentual na próxima reunião, que acontece na semana que vem, e cresce a expectativa de uma alta menor, de 0,25 ponto. Ou, até mesmo, a interrupção no ciclo de aperto nos juros. Diante desse cenário de incerteza, as bolsas em Nova Iorque terminaram o dia sem rumo único. Mas as ações de bancos de médio porte despencaram, exatamente do tamanho dos dois bancos que quebraram. Papéis do First Republic, por exemplo, caíram mais de 60% em Nova Iorque. Outros bancos parecidos tiveram perdas de 30% a 50% hoje. O CNN Mercado volta amanhã às 9h25 e agora você fica com o Arena e Felipe Moura Brasil. Boa tarde. Muito bem. Muito bem. Obrigado.